Saudações alunos e alunas, vamos responder nossa primeira atividade. Questões bem textuais, dava para responder somente lendo as três primeiras páginas. Primeira pergunta, como se chama a área da filosofia, ou ramificação da filosofia, que estuda as ações humanas, as normas e os valores que orientam e motivam nosso agir coletivo individual, ou seja, o que está por trás das ações humanas. Então, é refletido pela ética, a parte da filosofia que reflete sobre a moral, sobre os costumes, comportamento humano, o que é que motiva as ações humanas, o que é o certo, o que é o errado, o que é considerado certo e errado. Depende da época, depende dos costumes, do lugar. Então, esse é o item D. A política também é uma parte da filosofia. A filosofia estuda política, estuda sobre o poder, a forma de se organizar em sociedade. A estética estuda o belo, o que é considerado belo. A lógica estuda os argumentos, a argumentação, o raciocínio coerente. A metafísica, ao pé da letra, metafísica é o que está além da física. Então, a filosofia faz uma reflexão sobre a teologia, aquilo que é suprassensível, considerado suprassensível, ou seja, algo que está para além das sensações. Questão 2. O motivo de nossas ações diz respeito à ideia de razão e felicidade. Em outras palavras, toda ação humana visa, ou seja, toda ação humana tem como objetivo a felicidade. Visar é ver, é ter como meta, como objetivo. Quais os filósofos que defenderam essa ideia? Aqui no item A e no item B, nós temos filósofos naturalistas, estudavam a natureza, ou chamados também de pré-socráticos. Não são esses. Platão e Aristóteles. O item C é o item correto. Platão e Aristóteles. Kant e Nietzsche é moderno e o Foucault e Hadot contemporâneo. Então, o item correto é o item C. Platão e Aristóteles. Tudo que o homem faz é visando a sua felicidade. A questão número 3. A filósofa Hipátia, 355 a 415, vivia a serviço das pesquisas astronômicas e dava aulas de filosofia. Para quem ela administrava essa aula? Que olhando o conceito aqui de astronomia, nós temos aqui no dicionário. Ciência que estuda o universo, espaço sideral e os corpos celestes, buscando analisar e explicar sua origem, seu movimento, sua constituição, seu tamanho. Astronomia física, aquela que analisa as condições físicas dos astros. Astronomia matemática, a que estuda o cálculo das forças, que agem sobre os astros. Astronomia náutica, o conhecimento da posição e do movimento dos astros, aplicado à navegação. Não confundir com astrologia. Astrologia é doutrina, segundo ou prática, que busca supor ou decifrar a influência dos astros na vida. A astrologia estuda essa influência que os astros exercem sobre a vida humana. Comportamento das pessoas. Buscando ainda prever o futuro. Astrologia. Não confundir astrologia, que é o estudo da influência dos astros na vida humana. Então, não confundir astrologia com astronomia. Voltando aqui. Para quem ela ministrava essas aulas? Para os escravos? Não. Ela tinha um escravo Davos, que acompanhava para levar as coisas dela. Davos era o fiel escravo da filósofa e astrônoma, hipátia. Então, ele ficava encarregado de acompanhar a hipátia. Levava os livros, mas enfim, ele ficava ao lado e assistia as aulas. Para todas as classes sociais, não. Para os filhos da aristocracia política de Alexandria, é o item correto. A aristocracia era a nobreza. O significado de aristocracia. Aristocracia. Organização sociopolítica que, se baseando nos privilégios de uma classe social, é composta por pessoas nobres, que monopolizavam o poder. Ou seja, tinham o controle desse poder. Normalmente garantido por herança. Sentido figurado. Sentido figurado. Classe de pessoas que se distinguem pelo excesso de conhecimento ou por mérito, em que há superioridade ou distinção. Nata ou casta. Para os defensores do cristianismo, não. Os defensores do cristianismo, eles defendiam os dogmas da igreja e não assistiam as aulas dela, não. Ela questionava os dogmas, os dogmas religiosos. Lembrando que dogmas são aquelas verdades postas pela igreja que você não pode questionar. Para os astrônomos, também não. Então, a resposta correta é essa aqui. Para os filhos da aristocracia política de Alexandria. A questão 4. Qual o primeiro alvo que foi destruído após culminar o conflito entre cristãos e aqueles que defendiam o legado da cultura grega? Quer dizer, de um lado, aqueles que defendiam a cultura deixada pelos filósofos. E do outro lado, aqueles que defendiam a igreja, os dogmas da igreja. Era um conflito, podemos dizer, entre razão e fé. Um conflito entre razão e fé. A resposta correta é a biblioteca de Alexandria. Os livros transmitem valores que batem com os valores dos cristãos conservadores, aqueles cristãos da época. Quinta questão. Quando temos que decidir entre uma opção e outra, entre duas ou mais possibilidades, nós avaliamos, isto é, comparamos os prós e os contras e atribuímos diferentes valores a cada uma delas. Então, escolhemos aquela que nos parece mais apropriada às circunstâncias analisadas. Ou, dizendo de outra forma, escolhemos aquela que nos parece ter mais valor. Como você conceitua valor? É, para a nossa vida, valor são as melhores ações que tomamos para desenvolver o bem da comunidade em que vivemos. Muito bem. Desenvolver o bem comum, né? O bem da comunidade. Muito bom. O valor é aquilo que mais vai fazer bem para você, ou mais, ou um bem maior, né? Para aquela pessoa, né? Para o outro, né? Muito bom. Honestidade. Respeito às pessoas. O que mais nos interessa, né? Responder aqui. O valor é o que mais nos interessa. O que mais nos chamou a atenção. Confere identidade e propósito. Reflete o grau de importância de alguma coisa. Aquilo que tem mais sentido para a gente, né? São fundamentos éticos e espirituais. Que formam a consciência do ser humano. E isso, o valor. Fundamentos éticos e espirituais. Valor seria algo que nos mais importa. O que mais nos importa, né? Algo de maior interesse. Ótimo. Então, algo que condiz com o que eu acredito. Com o que eu concordo. O que eu acho certo é fazer no momento. Que o valor seja uma coisa bem importante e priorizada. Ajudavam a fazer escolhas certas. Platão, quando ele falou da educação, ele disse que era um grande valor o homem conhecer a sua natureza. Conhecer a natureza era um grande valor. Está relacionado ao autoconhecimento. Se autoconhecer é um grande valor. Conhecer a si mesmo. Só levando em consideração aqui o que eu lembrei aqui de Platão. Está certo? O valor é uma quantidade conferida a quem tem bravura, coragem e valentia. Uma qualidade conferida a quem tem bravura, coragem e valentia. No sentido figurado, o valor é a importância dada a quem se tem estima, afeto, apreço e consideração. Valor é o preço. O custo. O montante. A estimativa em dinheiro de alguma coisa. Isso. O preço seria uma cifra, né? O custo seria um esforço para atingir alguma coisa, conseguir alguma coisa. Honestidade. Um dos valores éticos mais importantes. Quando temos de decidir entre uma opção e outra. Valor. Um objeto tem valor quando ele é de utilidade para o indivíduo. Seja esta para a sobrevivência ou apenas caprichos pessoais. As pessoas atribuem valor. É verdade. Em si, nada tem valor, né? O homem é que atribui valor às coisas para destacá-las e diferenciá-las das outras partes que não têm a capacidade de lhes satisfazerem. Ou seja, não tem valor. Então, o homem é o ser que atribui valor a uma coisa. A apreciação feita pelo indivíduo da importância de um bem. Com base na utilidade e limitação relativa à riqueza. Levando em conta a possibilidade de sua troca por quantidade maior ou menor de outros bens. Novamente, aquela mesma ideia, né? Que o valor é uma apreciação feita pelo homem, pelo indivíduo. O valor tem vários significados para cada pessoa com o seu próprio pensamento. Ou seja, as pessoas atribuem valores diferentes, né? As coisas. Mas, para mim, é algo raro e único. E que, quando escolhemos algo entre opção, a escolha acaba ganhando valor por ter sido a escolhida e ganha importância. Inclusive, quando eu li isso aqui, para mim é algo raro e único. Eu me lembrei, por exemplo, do ouro. O ouro é considerado valor, né? É uma mercadoria de alto valor porque é raro se compararmos com o ferro, né? Por exemplo. O valor é tudo aquilo que é agradável aos nossos olhos. Que tem prestígio. Tem qualidade. Que pode ser útil, importante. Algo que o ser humano traz dentro de si e os usa para se relacionar com os demais na sociedade no intuito de vencer seus próprios obstáculos sem prejudicar o próximo. Pois seus valores são maiores que a sua ganância. O valor é a importância dada a quem se tem estima, afeto, apreço. Bem, pessoal, até qualquer momento. Tudo de bom. E aí E aí Tchau, tchau.